Fiz um poema pra te dar Cheio de rimas que acabei de musicar Se por capricho não quiseres aceitar Tenho que jogar no lixo mais um samba popular Eu bem sei que tu condenas o estilo popular Sendo as notas sete apenas mais Eu não posso inventar Pra te agradar, pra te agradar Fiz um poema pra te dar Cheio de rimas que acabei de musicar Se por capricho não quiseres aceitar Tenho que jogar no lixo mais um samba popular Se acaso não gostares Eu me mato de paixão Apesar de teus pesares Meu samba merece aprovação Não diz que não Não diz que não Fiz um poema pra te dar Cheio de rimas que acabei de musicar Se por capricho não quiseres aceitar Tenho que jogar no lixo mais um samba popular Por motivos bem diversos Escrevi meu samba assim Fiz o coro após os versos E a introdução eu fiz no fim No botiquim do seu Joaquim E o samba assim chegou ao fim No botiquim do seu joaquim 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 No botiquim do seu joaquim